Seja a perda do castelo! O que é que com a Snipe do Fai, velho? Onde eu posso morrer? Me! Aqui! Me! Me! A morte é ser cruel. Heróis nunca morrem. Eu penso. Me! Não, não! Eu tenho soleira! Não, não! A morte é ser cruel. Me! A perda do calor! Seja o medo da batalha! Essa pressão... O que é incrível que ele começa a segurar, se não apoiar ele, vai ficar tudo muito rápido. Minha habilidade suprema está quase pronta. Cara, é uma captura de um ponto. Eu estou ensinando ele a pegar o ponto. É para ficar separado do ponto, mas... Estava separado. Estava nada, morreu três juntos. Não, cara. Três juntos. Três juntos ali, morreu. Estava separado. Outro... No outro do Reinhardt. Caralho, cara. Ele caiu no chão, os Madboy. Essa é a minha condição. Reposicionando. O inimigo tem um teletransportador. Preciso de droga. Não. Não. É um teletransportador. Um teletransportador. É um terreno da minha vida. Achaem o teletransportador! Tu morreu, cara? Quase! Tu morreu! Que que com a snipe do pai velho? A CIDADE NO BRASIL